E aí pessoal, aqui é o Léo e recentemente o game Pokémon GO foi lançado. Foi lançado em vários países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Porém, os outros países que estavam esperando ainda não receberam. Um desses países é o Brasil. Muita gente é fã do Pokémon por aqui e ficou só na vontade de jogar o game. O game não está disponível na Play Store e também não está disponível na App Store brasileira. E isso fez com que muita gente recorresse a alternativas, como o famoso APK. Então a galera começou a baixar o APK do Pokémon GO e até aí tudo ok. Lógico, dependendo da fonte que você pegue esse APK. E o que aconteceu? Sabendo disso, hackers já começaram a camuflar o APK do Pokémon GO e colocaram um vírus. Então o cara baixa o APK achando que é o Pokémon GO, instala. Na verdade, ele instalou malware no Android. E esse malware começa a analisar tudo o que o cara faz e roubar informações. Por exemplo, e-mail e senha desse e-mail, informações até bancárias, quem sabe. Então isso vai prejudicar muita gente. E pode ter certeza que milhões de pessoas baixaram esses APKs aí e muitas pessoas, pelo menos milhares de pessoas foram infectadas com um APK malicioso. Então se você baixou o APK, verifique se a fonte que você baixou é segura. Se não é segura, desinstale o APK, faça uma limpeza no seu smartphone, tá? E se você vai baixar, primeiro pesquise, vê se esse APK é seguro, veja se pessoas que baixaram não tiveram problemas. Faça uma barredura aí pra não ter problema, tá? Um site que eu recomendo sempre pra quem quer baixar o APK é o APK Mirror. Por quê? Porque o APK Mirror normalmente eles verificam aquele APK pra ver se não tem nenhum vírus, pra ver se não tem nenhum malware. É 99% de chance de ser um APK seguro, tá? Então se você for baixar, baixe nesse site. Normalmente sites que disponibilizam APKs de coisas piratas, por exemplo, não que o APK do Pokémon Google seja uma coisa pirata, porque é um aplicativo grátis, mas sites que disponibilizam APKs de, por exemplo, apps pagos, como por exemplo, Minecraft Pocket Edition, app tal pago. Esses sites, eles normalmente colocam algum vírus junto pra você baixar. Então você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então é isso, um vídeo só pra avisar vocês que tá rolando esse vírus aí. Então se você for baixar o APK Go, tome cuidado. O game tá sensacional e espero que realmente, realmente não, espero que logo eles lancem o game na Play Store, até porque os BR já estão mostrando o poder BR. Se você entrar lá no Pokémon Go, na Play Store, você vai ver que tem muita gente negativando o aplicativo, sem mesmo ser baixado o aplicativo. Porque o aplicativo não tá disponível na Play Store, é BR ainda. Mas é isso. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.